Vai, vai, vai De novo, vai, de novo, vai No face em você Ei, você vira com o face, viu? Sabendo, né? Vai com o face Ai 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 Putar ali Estou bem Nair Vai, vai 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 Vai, vai, vai Oi É isso que vai vir! Fui! 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 Atenção! Fui! E aí, o que é isso? 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 Vai começar agora, o fácil vai ficar E aí, o que é isso? 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 O que é isso?